essa reforma vai funcionar no sentido de aumentar a produtividade da economia e começar a livrar o Brasil da armadilha do baixo crescimento, porque ela põe fim à guerra fiscal, embora os estados possam fazer isso, mas via orçamento, como todo mundo faz, inclusive nos estados americanos, ela vai minimizar a questão da alocação dos recursos, ela vai ter uma simplificação revolucionária na forma de pagar tributos no Brasil. Para você ter uma ideia, como tudo será digitalizado, o contribuinte agora poderá cumprir todas as suas obrigações com apenas quatro cliques no computador. Vai ter a desoneração integral das exportações que não acontecia até agora. E mais, a devolução dos créditos acumulados promete-se até 60 dias, eu acho que pode devolver em uma semana, hoje pode levar um ano. E aí